Ravel CDs Você vai dançar Remexe menina Dança sem parar E com a cura bagaceira Você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar E aí, Xabarraus, explodiu! E vem com o Xabarraus, vem que vem dançar Vem com o Xabarraus, vem que vem dançar E aí, mozão! Xabarraus é borradão Tem alegria Tem alegria Você vai dançar Remexe menina Dança sem parar E com a cura bagaceira Você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança Vem dançar! E vem com o Xabarraus, vem que vem dançar Vem com o Xabarraus, vem que vem dançar E aí, mozão! Xabarraus é borradão Tem alegria Você vai dançar Remexe menina Dança sem parar E com a cura bagaceira Você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá E no compasso dessa dança Vem dançar! E vem com o chaparral, vem que vem dançar Vem com o chaparral, vem que vem dançar Valeu! Chaparral, só fazendo você dançar E aí chaparral, se escondiu! Reguela, menina, reguela Reguela, menina, reguela É chaparral Ei menino, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei Miguel, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer, dançar Fazer você pirar A bala, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você pirar A bala, sacudir E a galera vai curtir Reguela, menina, reguela Reguela, menina, reguela É chaparral É chaparral Ei menino, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Baila menino, só no sapatinho Baila menino, só no sapatinho Ei Miguel, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Deixer, dançar Fazer você pirar A bala, sacudir E a galera vai curtir Deixer, dançar Fazer você pirar A bala, sacudir E a galera vai curtir E a galera, menina, reguela E a galera, menina, reguela É chaparral É chaparral Sim, você sabe que andei te observando, amor Tenho que dançar com você hoje Vi, e os seus olhos já estavam me chamando Me mostre no caminho que eu vou Oh yeah, tu, você é a imã e o soledal Eu vou me aproximando e armando o plano E só de pensar me acelera o pulso Oh yeah, já estou gostando mais do que o normal E todos meus sentidos estão perdendo mais Sou seu amor, do amado, eu lhe asseguro Despacito Quero respirar seu corpo Despacito Deixa-me dizer coisas no seu ouvido Para que se lembre quando estás comigo Despacito Quero te despedir com um beijo despacito Leva nas paredes do seu labirinto E fazendo seu corpo o meu manuscrito É você que eu amo Quero te ver dançar Eu quero ser seu ritmo Quero que me ensine minha boca Os seus lugares favoritos Favorita, amor Deixe-me ultrapassar as zonas de perigo Ah, eu vou provocar seu brito E vou te dar meu sobrenome E se eu pedir você me dar Eu sei do que tá pensando Eu levo o tempo tentando E até isso lendo é santo Você sabe que seu coração comigo faz tudo E se eu pedir você me dar Eu sei do que tá pensando Eu levo o tempo tentando E até isso lendo é santo Você sabe que seu coração comigo faz tudo Pacito, pacito Suave, suave, suave Então vamos pegando Um pouquinho, um pouquinho É que essa beleza É quebra a cabeça É muita malícia É com delicadeza Pacito, pacito Suave, suave, suave Então vamos pegando Um pouquinho, um pouquinho É que essa beleza É quebra a cabeça É muita malícia Com delicadeza Despacito Quero respirar seu corpo Despacito Deixe-me dizer coisas em seu ouvir Para que se lembre quando estás comigo Despacito Quero te despedir com um beijo Despacito Quebra as paredes do seu lapirinho E fazendo seu corpo o meu manuscrito É você que eu amo Quero te ver dançar Eu quero ser seu ritmo Quero que me ensine e me avocar Os seus lugares favoritos Favorita Deixe-me ultrapassar as zonas de perigo Aí eu vou provocar seu grito E vou te dar meu sobrenome Despacito Quero respirar seu corpo despacito Deixe-me dizer coisas em seu ouvir Para que se lembre quando estás comigo Despacito Quero respirar seu corpo despacito Deixe-me dizer coisas em seu ouvir Para que se lembre quando estás comigo Despacito Quero te despedir com um beijo Despacito Quebra as paredes do seu lapirinho E fazendo seu corpo o meu manuscrito Despacito Yeah Oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeah Oh-oh-oh-oh-oh Yeah Oh-oh-oh-oh-oh-oh A prima dos olhos é plena despedida Deixando tudo para trás Mas quando as lembranças te matam de um paixão Por igual a esse não existiu jamais Me parte o coração Vem te ver partir É lembrar o tempo que eu perdi Nunca será tarde Pra reconhecer Eu vou deixando a vida me levar Você foi pra terminar Por que que começou? Me despertou, meu amor Se eu não te fiz também Não vou querer ser um mal Não quero te tratar como se fosse um animal Xalalalala Xalalalala O meu erro só foi te amar Xalalalala Xalalalala O meu erro só foi te amar Xalalalala Xalalalala O meu erro só foi te amar Xalalalala Xalalalala O meu erro só foi te amar É inútil acreditar que tudo acabou, porque o nosso grande, imenso amor foi embora Não deixou saudade, apenas recordações amarguradas Lágrimas nos olhos em plena despedida, deixando tudo para trás Mas quando as lembranças te matam de um paixão, amor igual a esse não existiu jamais Me parte o coração, vem te ver partir, é lembrar o tempo que eu perdi Nunca será tarde pra recomeçar, eu vou deixando a vida me levar Se foi pra terminar, por que que começou? E despertou o meu amor Se eu não te disse também, não vou querer ser mal, não quero te tratar como se fosse um animal Xalalalala, xalalalala, o meu erro só foi te amar Xalalalala, xalalalala, o meu erro só foi te amar Xalalalala, xalalalala, o meu erro só foi te amar É inútil acreditar que tudo acabou, porque o nosso grande, imenso amor foi embora Não deixou saudade, apenas recordações amarguradas Yeah Uh, 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 uh Yeah Uh, uh, uh Uh, 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 uh Você tá tão, tão linda com esse rabetão, tô chonadão, tão, tão, nesse mundo é barra, 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 Bar Você tá tão, tão linda com esse rabetão, tô chonadão, tão, tão, nesse mundo pra rabetão, tão, 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 tão no chão pra rabetão, tão, 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 tão no chão. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada, eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada, barra-abetão, tão, 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 no chão, barra-abetão, tão, 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 no chão, barra-abetão, tão, 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 no chão, barra-abetão, tão, 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 no chão. Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Põe agora outra roupa Tira o esmalte da unha Fica em outra posição Pois eu quero é tirar mais uma Põe agora outra roupa Tira o esmalte da unha Fica em outra posição Pois eu quero é tirar mais uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Dessa ainda eu não tirei Do jeito que você gosta Agora eu vou tirar uma Pergando é você de costa Dessa ainda eu não tirei Do jeito que você gosta Agora eu vou tirar uma Pergando é você de costa Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei em distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei em distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Nessa minha profissão Eu sofro mas não me importo Vim tirar o seu retrato Pois você é boa de foto Nessa minha profissão Eu sofro mas não me importo Vim tirar o seu retrato Pois você é boa de foto Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei em distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Deixa eu tirar só mais uma No dia a dia da vida da gente Tanta coisa acontece a tão normal Gente bonita e gente esquisita Gente do bem e gente do mal E a galera fofoqueira tá rojando Com a língua forçando Querendo meter Não pode falar Não pode falar Eu tô sabendo mas não pode falar Não pode falar Não pode falar Eu sei de tudo mas não pode falar Minha vizinha gente boa, muito boa Marido bravo, cabra macho do tepudo Conta a vantagem Tem fama de caranha Que ele é um bom sol Ele sabe de tudo Vai viajar a mulher dele Faz a festa Enfeitando a sua testa Esse bicho é um xiii Não pode falar Não pode falar Eu tô sabendo mas não pode falar Não pode falar Não pode falar Eu sei de tudo mas não pode falar E essa vai pros amigos Que morde a proe Tem um amigo Boa, vida, demais Mulher bonita Quer ficar do seu lado Bate no peito Se achando eu vou sozando Ele é bombado E o povo sabe de tudo E as periguete Sabe bem o que ele faz Nossa, adianta pra trás Esse bicho é um fio Não pode falar Não pode falar Eu tô sabendo mas não pode falar Não pode falar Não pode falar Eu sei de tudo mas não pode falar Alô mulher Caraca que eu amo Pra que daria prazer Filho Essa é pra você E uma mulher com um menino na rua Xingava ele de moleque sem vergonha Sou mulher de rei Tem mais cinco filhos Você me respeita Ou você apanha Diz que um menino na sua cara No carro e cada filho tem um pai Você é uma quequeque Não pode falar Não pode falar Eu tô sabendo mas não pode falar Não pode falar Não pode falar Eu sei de tudo mas não pode falar Se joga, se joga, se joga Balança, balança, aê Se joga, se joga, se joga, joga De gatinha, saradinha, cocheira De casilinha, de chavete Ela não gosta, tira a onda de fusquinha Chega na balada, ela dança, se para Pega tudo que é gatinho, periguete É beijar Gatinha, saradinha, cocheira De casilinha, de chavete Ela não gosta, tira a onda de fusquinha Chega na balada, ela dança, se para Pega tudo que é gatinho, periguete É beijar Papai não gosta Tá de olho nela Ela nem liga Rebola e paquera Papai não gosta Ela não gosta não Tá de olho nela Ela nem liga Rebola e paquera De gatinha, saradinha, cocheira De casilinha, de chavete Ela não gosta, tira a onda de fusquinha Chega na balada, ela dança, se para Pega tudo que é gatinho, periguete Quer beijar Gatinha, saradinha, cocheira De casilinha, de chavete Ela não gosta, tira a onda de fusquinha Chega na balada, ela dança, se para Pega tudo que é gatinho, periguete Quer beijar Oi! Se joga, se joga Balança, balança Se joga, se joga, se joga Gatinha, saradinha, cocheira De casilinha, de chavete Ela não gosta, tira a onda de fusquinha Chega na balada, ela dança, se para Pega tudo que é gatinho, periguete Quer beijar Papai não gosta Tá de olho nela Ela nem liga Rebola e paquera Papai não gosta Não gosta não Tá de olho nela Ela nem liga Rebola e paquera Gatinha, saradinha, cocheira De casilinha, de chavete Ela não gosta, tira a onda de fusquinha Chega na balada, ela dança, se para Pega tudo que é gatinho, periguete Quer beijar Gatinha, saradinha, cocheira De casilinha, de chavete Ela não gosta, tira a onda de fusquinha Chega na balada, ela dança, se para Pega tudo que é gatinho, periguete Quer beijar Oi! Se joga, se joga Balança, balança Se joga, se joga, se joga, se joga Joga Japa, ralho, brasil Basta aí Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga, se joga Trupica, lilica, tropica Trupica, mas não deixa cair Porque se cair, lilica Todo mundo vai rir Trupica, lilica, tropica Trupica, mas não deixa cair Porque se cair, lilica Todo mundo vai rir Quando a lilica chega Todo mundo começa a cantar A galera fica assanhada Logo todo mundo quer dançar Quando a lilica chega Todo mundo começa a cantar A galera fica assanhada Logo todo mundo quer dançar A lilica dança e remexe muito bem Só no sapatinho vai fazendo Vai e vem A lilica é boa A lilica é demais A lilica para e a galera Pede mais para porque Trupica, lilica, tropica Trupica, mas não deixa cair Porque se cair, lilica Todo mundo vai rir Trupica, lilica, tropica Trupica, mas não deixa cair Porque se cair, lilica Todo mundo vai rir Trupica, lilica, tropica Trupica, lilica, tropica Trupica, mas não deixa cair Porque se cair, lilica Todo mundo vai rir Trupica, lilica, tropica Trupica, mas não deixa cair Porque se cair, lilica Todo mundo vai rir Quando a lilica chega Todo mundo começa a cantar A galera fica assanhada Logo todo mundo quer dançar Quando a lilica chega Todo mundo começa a cantar A galera fica assanhada Logo todo mundo quer dançar A lilica dança e remexe muito bem Só no sapatinho Só no sapatinho vai fazendo vai e vem A lilica é boa A lilica é demais A lilica para e a galera Pede mais para porque Trupica, lilica, tropica Trupica, mas não deixa cair Porque se cair, lilica Todo mundo vai rir Trupica, lilica, tropica Trupica, mas não deixa cair Porque se cair, lilica Todo mundo vai rir Trupica, lilica,را E aí Eu tô com medo de me apaixonar, essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando, tá nadinha sem parar, que desse jeito tá correndo, peri Eu tô com medo de me apaixonar, essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando, tá nadinha sem parar, que desse jeito tá correndo, peri Rebola, bola, rebola, rebola, vem, esse gingado vai ser seu também Rebola, bola, rebola, rebola, vem, e desse jeito vai ser seu também Rebola, bola, rebola, 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 vem, esse gingado vai ser seu também Rebola, bola, rebola, 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 vem, e desse jeito você é seu também Eu tô com medo de me apaixonar, essa menina tá mexendo comigo Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando, tá nadinha sem parar, que desse jeito tá correndo, peri Eu tô com medo de me apaixonar, eu tô com medo de me apaixonar, essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando, tá nadinha sem parar, que desse jeito tá correndo, peri Rebola, bola, rebola, 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 vem, esse gingado vai ser seu também Rebola, bola, rebola, 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 vem, e desse jeito você é seu também Rebola, bola, rebola, rebola, vem, que esse gingado vai só ser meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem, que desse jeito você é seu, meu bem Chaparral do Brasil Vamos nessa, vamos nessa, que aqui tá boa peça, arrasta a chinela, não tem que com pressa Pois a hora é essa, menina dengosa com seu rebolado, vem, vamos dançar Vamos dançar Dança esse shot Pois a hora é essa, arrasta a chinela, não tem que pressa Pois a hora é essa, desperta o desejo de te beijar Vem, vamos dançar Vamos dançar Pra quem gosta de dançar coladinho com a gatinha, esse shot é diferente, faz a sua alegria Essa dança é muito boa, não pode ficar parada, Chaparral do Brasil, um shot é apaixonado Vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa E aqui tá boa peça, arrasta a chinela, não tem que com pressa Pois a hora é essa, menina dengosa com seu rebolado E vem, vamos dançar E vem, vamos dançar Ah, vamos dançar Ah, vamos dançar Ah, dança esse shot Pois a hora é essa, arrasta a chinela, não tem que pressa Pois a hora é essa, desperta o desejo de te beijar Vem, vamos dançar Ah, vamos dançar Ah, dança Pra quem gosta de dançar coladinho com a gatinha, esse shot é diferente, faz a sua alegria Essa dança é muito boa, não pode ficar parada, Chaparral do Brasil, um shot é apaixonado Chaparral do Brasil Hoje foi tudo bem, só um pouco cansadinho Tive a duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, tô dobrado o rio A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que virava a gente Ah, saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá banguela, o Pedro e o Sol apronta E falta a madrugada, eu já quitei a conta Ah, falando isso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte eu te disse O amor é fogo e há de sentir bem Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá banguela, o Pedro e o Sol apronta E falta a madrugada, eu já quitei a conta Ah, falando isso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte eu te disse O amor é fogo e há de sentir bem Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Falo um pouco, sua voz tá tão calada Rafael Cidês Hoje meu namoro acabou Alguém do grupo me entregou Foi um snap que mandaram pra ela Eu na balada com uma amiga dela Amigo, a vida é o carnaval De vez em quando algumas máscaras caem Foi numa festa lá na social Te deram tequila e ficou no grau Amizade é igual camisada, uma poste Ai, 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 ai Todo mundo tem vocação verdadeira Não sou eu nesse vídeo Isso foi vantagem Ai, 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 ai Quem mandou pra você Aposto que me quer É homem ou é mulher Um namoro hoje Pode até rolar de tudo Menos mexer no WhatsApp, Instagram, Facebook Ai, 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 ai Um falso mentiroso foi me entregar Avel Cidês Ponto com Ponto R E chorar Nesse bar Amizade é igual camisada, uma poste Ai, 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 ai Todo mundo tem vocação verdadeira Não sou eu nesse vídeo Não sou eu nesse vídeo Isso foi montagem Ai, 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 ai Quem mandou pra você Aposto que me quer É homem ou é mulher Amizade é igual camisada, uma poste Ai, 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 ai Todo mundo tem vocação verdadeira Não sou eu nesse vídeo Isso foi montagem Ai, 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 ai Quem mandou pra você Aposto que me quer É homem ou é mulher E aí É homem ou é mulher Amigo Amigo Agora vivo na porta de um bar Ela já desligou o celular Me bloqueou nas redes sociais Agora não sei o que faço mais Preciso de ombro amigo Preciso de ombro amigo Por favor Tô sofrendo de amor Eu tô aqui Se levante e olhe pra ela Deixa ela passar Tô passando e deixando o outro Pra te humilhar Se levante amigo Que eu vou te ajudar Lembrada Eis que te amava tanto Ela tá ali no canto Te olhando Que mulher linda Dona da sua vida Se levante amigo Dá o troco pra aquela bandida Lembrada Eis que te amava tanto Ela tá ali no canto Te olhando Que mulher linda Dona da sua vida Se levante amigo Dá o troco pra aquela bandida Te dá Os dias vão passando Eu conto as horas pra te ver No silêncio do meu quarto Eu só penso em você Nessa cama vazia Quero seu corpo no meu Seu cheiro está comigo Sei que não me esqueceu Arrumei um cantinho Pra gente ficar Pegue suas coisas Já vou te buscar Hoje a noite é nossa Vou trancar a porta E jogar chave fora Pra gente se amar Pra gente se amar Arrumei um cantinho Pegue suas coisas Já vou te buscar Hoje a noite é nossa Vou trancar a porta E jogar chave fora Pra gente se amar Lá Los dias vão passando Eu conto as horas pra te ver No silêncio do meu quarto Eu só penso em você Nessa cama vazia, quero seu conto no meu Seu cheiro está comigo, sei que não me esqueceu Arrumei um cantinho pra gente ficar Pegue suas coisas, já vou te buscar Hoje a noite é nossa, vou trancar a porta E jogar chave fora pra gente se amar Arrumei um cantinho Pegue suas coisas, já vou te buscar Hoje a noite é nossa, vou trancar a porta E jogar chave fora pra gente se amar Arrumei um cantinho pra gente ficar Hoje a noite é nossa, pra gente se amar Arrumei um cantinho Pegue suas coisas, já vou te buscar Hoje a noite é nossa, vou trancar a porta E jogar chave fora pra gente se amar Eu te falei, pra não se apaixonar Pra não me ligar, pra gente não complicar Tá me mandando mensagem, foto da tatuagem Aquela que você fez, pra me homenagear E agora onde eu tô, levo o celular Fico com medo da minha mulher pegar Mas fico doidinho pra chegar o dia da gente ficar E agora onde eu tô, levo o celular Fico com medo da minha mulher pegar Mas fico doidinho pra chegar o dia da gente ficar Eu te falei, pra não se apaixonar Pra não me ligar, pra gente não complicar Tá me mandando mensagem, foto da tatuagem Aquela que você fez, pra me homenagear E agora onde eu tô, levo o celular Fico com medo da minha mulher pegar Mas fico doidinho pra chegar o dia da gente ficar E agora onde eu tô, levo o celular E agora onde eu tô, levo o celular E agora onde eu tô, levo o celular Fico com medo da minha mulher pegar Mas fico doidinho pra chegar o dia da gente ficar É chato, arraso, Brasil, meu povo Vou balançar, namorar, chamegar meu bem Vou balançar, se soltar Quando o chaparral tocar Vou balançar, namorar, chamegar meu bem Vou balançar, se soltar Quando o chaparral tocar E a mãozada se balança E a gente não se cansa Eu te amo, você me encanta Rebola, bola, você diz que tá, que tá A chaparral se está tocando Vem pra gente balançar Rebola, bola, é em cima do meu prazer Quanto mais você rebola Mais eu quero ter você Rebola, bola, você diz que tá, que tá A chaparral se está tocando Vem pra gente balançar Rebola, bola, é em cima do meu prazer Quanto mais você rebola Mais eu quero ter você Se embora, meu bem, dança, meu povo Porque hoje em dia não existe mais amor É só troca de favor Vou balançar, namorar, chamegar meu bem Vou balançar, se soltar Quando o chaparral tocar E a mãozada se balança E a mãozada se balança E a gente não se cansa Eu te amo, você me encanta Rebola, bola, você diz que tá, que tá A chaparral se está tocando Vem pra gente balançar Rebola, bola, é em cima do meu prazer Quanto mais você rebola Mais eu quero ter você Rebola, bola, você diz que tá, que tá A chaparral se está tocando Vem pra gente balançar Rebola, bola, é em cima do meu prazer Quanto mais você rebola Mais eu quero ter você Quando ele chega na balada Ele não quer ficar só Quando sai pra passear Leva, é minha bocotó Diz que tem muito dinheiro Mas tá duro o dia inteiro Fala que é cavalão Pega toda, só que não Ei, novinha Não cai no papo do coxinha, novinha Ele é um homem galinha, novinha Que é cada uma todo dia Ei, novinha Não cai no papo do coxinha, novinha Ele é um homem galinha, novinha Que é cada uma todo dia Quando ele chega na balada Ele não quer ficar só Quando sai pra passear Leva, é minha bocotó Diz que tem muito dinheiro Só diz que tem muito dinheiro Mas tá duro o dia inteiro Fala que é cavalão Pega toda, só que não Ei, novinha Não cai no papo do coxinha, novinha Ele é um homem galinha, novinha É cada uma todo dia Só que não Ei, novinha Não cai no papo do coxinha, novinha Ele é um homem galinha, novinha É cada uma todo dia Homem que nem lata Um ajuda A outra cata Cata Eu posso ter um defeito que for Mas quando não se dá valor É que se perde Tem muita mulher mal amada Mas não dá valor ao homem Que merece Mas o que vale é o presente Porque de passado quem vive é você Eu sei que fala mal de mim Mas isso só prova que não me esqueceu Não me esqueceu, bandida Percebi que você É muito gelo Faz pouco lice Mas quero te ver bem Bem longe de perto de mim Não sou um homem perfeito Mas as qualidades superam os efeitos E todo dia é assim Mandando mensagem de áudio pra mim Eu te falei que o mundo dá volta Perdeu, vacilou porque o tempo não volta Não me deu valor Deboqueei agora Eu te falei Beleza é o que me atrai Mas seu conteúdo não mais me convence Não me procure mais A vida é cruel Mas as mulheres são mais Quando não querem Deixa o homem correndo atrás A vida é cruel Mas as mulheres são mais Quando não querem Quando não querem Deixa o homem correndo atrás A gente gosta de mulher Traição nunca é sem querer É que nós gosta de mulher Traição nunca é sem querer No pega, pega, mas pega Mas não se apega Pega, que pega Pega, que pega Nós pega, mas não se apega Pega, que pega Pega, que pega Nós pega, mas não se apega Você pega né? Eu pego, eu também pego, mas não me apego Olha, olha, a onda é pegar, mas não se apegar A vida é cruel, mas as mulheres são mais Quando não querem deixar o homem correndo atrás A vida é cruel, mas as mulheres são mais Quando não querem deixar o homem correndo atrás A gente gosta de mulher, traição, mulher sem querer É que nós gostamos de mulher, traição, mulher sem querer Não pega, pega, nós pega, mas não se apega Pega que pega, pega que pega Pega que pega, pega que pega Pega que pega, pega que pega Mas pega, mas não se apega Tem os melhores amigos que são tudo o que eu preciso Amizade não se compra, valorize o seu amigo Tem os melhores amigos que são tudo o que eu preciso Amizade não se compra, valorize o seu amigo Os amigos não precisam ser perfeitos Não precisam ter dinheiro Apenas serem verdadeiros Com os parceiros, você nunca está só Te faz sorrir, te faz sorrir, te faz sentir melhor Amigo santo para a vida inteira Os bons amigos, a distância não separa O tempo não apaga Pra quem contamos os nossos segredos Junto com eles Junto com eles, que contamos as nossas histórias A gente lê, a gente chora A gente bebe, vai pra balada Tem os melhores amigos que são tudo o que eu preciso Amizade não se compra, valorize o seu amigo Tem os melhores amigos que são tudo o que eu preciso Amizade não se compra, valorize o seu amigo Tem os melhores amigos que são tudo o que eu preciso Amizade não se compra, valorize o seu amigo Tem os melhores amigos que são tudo o que eu preciso Amizade não se compra, valorize o seu amigo E aí, chaparrão, se escondiu? Requebra, menina, requebra Requebra, menina, requebra Deixa eu pagar Deixa eu pagar Ei, menina, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Baila, menina, solta o sapatinho Ei, gal, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer, dançar, fazer você pirar A bala, sacudir e a galera vai fugir Mexer, dançar, fazer você pirar A bala, sacudir e a galera vai fugir Requebra, menina, requebra Requebra, menina, requebra Deixa eu pagar Deixa eu pagar Ei, menina, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Baila, menina, solta o sapatinho Ei, gal, chega e vem pra cá Ei, gal, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer, dançar, fazer você pirar A bala, sacudir e a galera vai fugir Mexer, dançar, fazer você pirar A bala, sacudir e a galera vai fugir Requebra, menina, requebra Requebra, menina, requebra Deixa eu pagar Deixa eu pagar E aí, chaparral, explodiu Essa dá pra contar a história, hein E vem com o chaparral, vem que vem dançar Vem com o chaparral, vem que vem dançar E moção Chaparral é borradão Tenha alegria Você vai dançar Mexer, menina Dança sem parar E com a pura bagaceira Você vai dançar E aí, chaparral, explodiu! E vem com o chaparral, vem que vem dançar Demorou amor? Demorou amor? Demorou amor? Demorou amor? Tá louquinha, você já me conquistou Demorou amor? Demorou amor? Nessa noite o papai vai te dar amor Chegou tão envolvente na batida e no passinho Onde ela chega geral dança, ela me acha gostosinho Chegou tão envolvente na batida e no passinho Onde ela chega geral dança, ela desce gostosinho E aí, deixa ela dançar Demorou amor Tá louquinha, você já me conquistou Nessa noite o papai vai te dar amor Demorou amor Tá louquinha, você já me conquistou Nessa noite o papai vai te dar amor Ela quer curtinho, ela quer dançar Ela quer se embriagar Ela quer curtinho, ela quer dançar Ela quer se embriagar Chegou tão envolvente na batida e no passinho Onde ela chega geral dança, ela me acha gostosinho Chegou tão envolvente na batida e no passinho Onde ela chega geral dança, ela desce gostosinho E aí, deixa ela dança, ela desce gostosinho Demorou amor Demorou amor Nessa noite o papai vai te dar amor Demorou amor Demorou amor Tá louquinha, você já me conquistou Tá louquinha, você já me conquistou Tá louquinha, você já me conquistou Demorou amor Demorou amor Nessa noite o papai vai te dar amor Ela quer curtinho, ela quer dançar Ela quer se embriagar Ela quer curtinho, ela quer dançar Ela quer se embriagar Já tomou conta dos meus sentimentos Quem é você, meu anjo Caminha dentro dos meus pensamentos Quem é você, que eu amo Acorde, você não está aqui do meu lado Não sei se é real, só sei que estou desesperado Preciso te encontrar, porque te quero Do meu lado Acorde, você não está aqui do meu lado Não sei se é real, só sei que estou desesperado Preciso te encontrar, porque te quero Do meu lado Anjo da noite, preciso te ver Sinto seu beijo Essa canção conta uma parte da história Do que eu vivi Eu dedico a todos que se identificam Um pouco com essa história Tanta falta você faz Muitas coisas, meu pai Muitas coisas eu passei A saudade me faz lembrar Quando eu criança, quando eu criança estava lá Hoje o seu filho cresceu Meu pai, o pai, o pai que aconteceu Como eu queria nessa hora Um beijo seu Um beijo seu Onde estava você Onde estava você Mas pai, eu sou seu filho Você é o meu pai Hoje eu quero é muito mais do que isso Quero ser o seu grande amigo Queria tanto dizer Pai, eu vou vencer Para poder te dizer Pai, eu amo você Que Deus, que Deus ilumine o seu caminho Que você nunca fique sozinho E tudo que te aconteceu Sei que não quis que fosse assim Pai, minha esperança Minha esperança não morre jamais Passarei por tudo, desisti jamais Aonde eu for Lembrarei de você, meu pai Pai Por que ficou longe de mim Sabe, foi difícil Aceitar viver assim Lembro as vezes Dos momentos mais difíceis Eu não tive você comigo Pai, como eu sofri Onde estava você Mas pai, eu sou seu filho Você é o meu pai Hoje eu quero é muito mais do que isso Quero ser o seu grande amigo Queria tanto dizer Pai, eu vou vencer Para poder te dizer Pai, eu amo você Que Deus, que Deus ilumine o seu caminho Que você nunca fique sozinho E tudo que te aconteceu Sei que não quis que fosse assim Pai, minha esperança não morre jamais Passarei por tudo, desisti jamais Aonde eu for Lembrarei de você, meu pai Lembrarei de você, meu pai O seu jeito de amar Tem mistério no olhar Vou dizer tudo o que sinto Já não dá pra segurar Você veio me dizer Pra não me apaixonar Mas eu já estou sabendo Que tem outro em meu lugar Por que fez isso comigo? Tentei fingir, mas não dá mais Eu respeito o seu amor Seja feliz que eu vou tentar Achar alguém pro seu lugar Pode até ser um castigo Eu não consigo te esquecer Seria bom você lembrar Do que eu sinto por você Não dá Tentei te esquecer, mas também sei Que não dá Tentei outro amor, mas eu só sei te buscar Em meus pensamentos sei que um dia vai voltar Viver sem você A vida pra mim não tem mais prazer Eu já fiz de tudo e não consigo te esquecer Tuas olhos e meus olhos eu só quero te dizer Que eu amo você Tentei fingir, mas não dá mais Eu respeito o seu amor Seja feliz que eu vou tentar Achar alguém pro seu lugar Pode até ser um castigo Eu não consigo te esquecer Seria bom você lembrar Do que eu sinto por você Não dá Tentei te esquecer, mas também sei Que não dá Tentei outro amor, mas eu só sei te buscar Em meus pensamentos sei que um dia vai voltar Viver sem você A vida pra mim não tem mais prazer Eu já fiz de tudo e não consigo te esquecer Pois olha em meus olhos eu só quero te dizer Que eu amo você Eu ainda amo você Do que eu amo você Tô indo até o céu pra buscar as estrelas Pra te dar de presente, ó minha princesa Sem tapete vermelho pra você passar Mas vou buscar a lua pra você pisar Vou cultivar abelhas pra te dar um mel Ser o homem perfeito pra chamar de seu E quando o sol nascer eu vou te proteger E quando anoitecer eu vou amar você Vai ser pra sempre Até além da vida eu vou amar você Sou o seu presente Então anota aí pra não se esquecer Vai ser pra sempre Até além da vida eu vou amar você Sou o seu presente Então anota aí pra não se esquecer América Uai em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos Sei que Deus sabe o quanto é difícil pra ficar aqui Sinto saudades, mas sei que um dia eu volto pro Brasil Sei que Deus sabe o quanto é difícil pra ficar aqui Sinto saudades, mas sei que um dia eu volto pro Brasil Sinto saudades, mas sei que um dia eu volto pro Brasil Sinto saudades, mas sei que Deus sabe o quanto é difícil pra ficar aqui Sinto saudades, mas sei que um dia eu volto pro Brasil Sei que Deus sabe o quanto é difícil pra ficar aqui Sinto saudades, mas sei que Deus sabe o quanto é difícil pra ficar aqui